MÚSICA Beleza então Stalkers, chegamos aqui em SolarCity, depois que terminamos o tutorial, agora a gente vai ter que falar com o Micalich. Parece que ele sabe o que aconteceu com a gente, então a gente tem que conversar com ele agora. Eu vou direto onde ele está né. Nossa primeira quest é falar com ele, para recuperar nossos pertences. A pistola, é pistola, munição e magic kit. Está tudo com ele. Ele está nesse prédio, tem duas entradas, ali é o bar e aqui é o local onde fica a residência do Micalich. Outros jogadores, porta e aqui vamos falar com ele. Olá, como é a sensação? Beleza. O Micalich pergunta como estamos, a gente responde que estamos bem. Ele pergunta como está nossa memória, porque não lembramos de nada. Ele fala que saímos dessa cidade com alguns amigos. Ele não se lembra ao certo os nomes, mas era Marinade ou Custia e Andrei. Ele disse que nosso último serviço era escoltar alguns garimpeiros da cidade até as minas. Perguntamos que tipo de cidade é essa. Ele fala que é Soneshne, é o último local civilizado em Westlands. Perguntamos porque que não deu certo, porque que a gente estava na ala médica. Bom, a gente pergunta o que aconteceu né. E Micalich fala que um grupo de outras pessoas fizeram uma emboscada e começou o tiroteio pesado entre nós e essa outra facção, esse outro grupo. Ele fala que nossos homens conseguiu resolver tudo. Bom, a gente pergunta o que aconteceu com nossos amigos. Aí o Micalich fala que nossos amigos não apareceram na cidade. Talvez eles tenham sido mortos. Porque quando encontraram a gente, a gente estava quase morto e não tinha nenhum rastro dos nossos amigos. Aí ele pede para a gente falar com o Rafiki, ele diz que é um espião incrível. E que para descobrir o que aconteceu, a gente precisa falar com ele. Então, agora a gente vai lá no Rafiki. Ok, Rafiki fica dentro desse local grande aqui, no meio da cidade. Rafiki o espião. Ok, Rafiki é um vendedor de armas e outras coisas. Interagir com ele. Beleza então. Falamos com o Rafiki. Ele pergunta como está nossa memória. Aí falamos que nós se envolvemos em alguns eventos infelizes. Talvez eu tenha sido ferido. Falamos que nossa memória está em branco. E perguntamos se ele pode nos ajudar a relembrar de alguma coisa. Rafiki fala que sabe de tudo, mas que toda informação tem um preço. Aí perguntamos a ele onde podemos conseguir dinheiro. Ele fala que aqui na cidade tem serviço para tudo. Ele fala que como a gente é novato, ele fala que ninguém vai dar grande importância para a gente logo de cara. Perguntamos sobre o trabalho. Perguntamos sobre o trabalho. Ele fala que os ratos daqui da cidade se multiplicam igual coelhos. Em geral, a gente precisa matar eles e trazer o rabo como prova do serviço. E a gente acertou e vamos matar os ratos agora. Os círculos ali de vermelho no minimapa são os locais onde ficam os ratos. Onde respawnam eles. A gente lá mata, lutia e pega os rabos. Beleza? Conseguimos os 10 rabos. Agora a gente vai lá no Rafiki entregar ele. Ok. Vou pegar tudo. modelos agora. Ou não, lendo a rota. É também, dependendo do mythology da cidade. Que consiga ainda o cara. Que consiga todo o mundo do� fleece oficial e passa. Que consiga todo o trabalho. É isso daí? Qualera-se? É isso aqui? Então, a gente entregou os rabos dos ratos. Bom, ele fala que quando a gente estava voltando da mina, um grupo de Bandidos nos cercaram e nos atacaram. E ele fala que muitos do nosso grupo morreram. E ele fala também que não sabe o que aconteceu com nossos companheiros Ele não sabe se foram mortos ou se foram presos e levaram para o cativeiro Para serem torturados ou atrás de algum tipo de informação Ele fala que quando aparecer mais informações, ele vai falar pra gente Mas em troca ele vai querer serviços Beleza então, ele nos dá mais um serviço Ele fala que agora temos que pegar o couro de rato Ele fala que nosso último trabalho foi bem feito Que assustamos os ratos, mas agora precisamos pegar o couro dele, a pele deles Temos que pegar a pele e depois voltar nele Então, bora lá Beleza então, vamos lá pegar o couro de rato Eles estão aparecendo no mapa Essas bolinhas, esses círculos amarelos Couro Caramba O cara jogou uma granada aqui Beleza, conseguimos uma tirada quest Agora a gente vai voltar no Rafiki de novo Agora a gente vai falar aqui com o médico Beleza então, chegamos aqui Nós falamos que conhecemos o rosto dele de algum lugar E ele fala que cuidou da gente quando a gente sofreu o acidente E falou também que é claro que a gente ia se lembrar do rosto dele Por causa disso E ele falou também que sempre passamos no bar do irmão dele Aí perguntamos né Você tem irmão? Ele fala que tem, e são gêmeos E fala que tem uma piada né Ele diz que ele mostra a foto e só tem uma pessoa E ele fala que é o suficiente Porque o outro é praticamente a mesma coisa Aí falamos que não entendemos a piada E ele fala tudo bem Depois ele pergunta como a gente tá A gente pega um trabalho com ele Ele pede para a gente coletar camomila Ele fala que não pode sair Então a gente vai coletar as camomilas para ele Beleza então Nossa missão agora é encontrar as camomilas Está marcado no minimapo ali Aqueles pontos de exclamação vermelhos Chegamos em uma das áreas Agora tem que procurar O L ativa a lanterna Beleza então Completamos Agora vamos devolver a ele Beleza A gente entregou E ele nos deu os kits médicos Aqui como recompensa Beleza então A gente pegou outra missão Agora tem que pegar uma espécie de cogumelo venenoso A gente fala para ele que é venenoso E ele diz que dá para fazer Alguns medicamentos anestésicos com ele Então vamos coletar Fly Agarek Agarek Temos que coletar 10 Então bora lá Aqui ó Esses aqui Amanita É Tem que coletar 10 Então bora coletar Beleza então Conseguimos coletar os 10 aqui Então Bora lá no médico de novo Chegamos aqui Beleza então Entregamos aqui Passamos de nível Agora a gente está na level 2 Agora vamos lá no bar Porque nosso personagem está com Sede E fome Lá na parte inferior esquerda Tem duas barrinhas Uma Amarelazinha E outra azul Azul sumiu já né Que está com sede Então vamos fazer a missão aqui De Conseguir comida Barman Beleza então Chegamos no barman Ele pergunta o que a gente vai querer Sopa Pão Qualquer coisa Aí perguntamos Se temos o menu Ele fala que é o local Que as pessoas vêm Para descansar Comer alguma coisa E conversar Aí falamos Que é um lugar bem aconchigante mesmo Ele fala que é a primeira vez Que vê a gente aqui Nesse bar Aí falamos Que somos novatos Aqui na cidade Dissemos que Avistamos um bar Então entramos Comer alguma coisa Conversar Ver se a gente encontrou Algum amigo Ou algo assim Aí ele pergunta Se a gente está com um estado de choque Um problema de memória Aí ele fala que A gente perdeu a memória E que Andar por aí Pode ser que Nos lembre De algumas coisas Ele fala que Antes de beber É bom a gente se cumprimentar Ele fala que O nome dele é Tio Boria Para os amigos E para as outras pessoas Ele se chama Boria Vitalieviti Perguntamos a ele Como a gente Faz parte da equipe Ele fala que É bom a gente Começar a frequentar Esse local Sorrindo né Fala também que Talvez o nosso problema Pode ser resolvido aqui Bebendo Ou curtindo com os amigos Ele fala que Muita gente Aparece aqui de noite E que é possível Que a gente Encontre algum amigo Aqui A gente pergunta Por que o nome Do bar Se chama Sever Ele fala que O primeiro proprietário Daqui Tinha uma tatuagem Grande no braço Com essa palavra Mas ninguém sabe O que ela significa A gente fala que A gente não vê Muito visitantes Por aqui E perguntamos Se ele pode falar Sobre O local Sobre a cidade Aí o Barman fala que Vai contar Sobre a cidade O que acontece aqui Enquanto a gente come Ele fala que A cidade não é muito grande E que Os ecos da catástrofe Alcançou a cidade aqui A Solar City Sonechni Fala que Alguns prédios Foram demolidos E outros foram Construídos Há pouco tempo Ele fala que O problema De algum tempo atrás Era comida Água Esse tipo de coisa Fala que Muita gente Se perdia Nos terrenos baldios Falava que Muita gente Vinha pra cá Para tentar mudar de vida E também Muitas gangues Atacavam essa cidade Aí fala que No total São vários problemas Ele fala que Agora As coisas pararam mais Tá com dificuldade Para todas as gangues Ele fala Felizmente Ele fala que A Confederation Ajuda com alimentos E suprimentos De vez em quando Aí perguntamos É Confederation Ele pergunta Se a gente veio da lua Por não saber dele Ele fala que Esta cidade Está sob controle Da Confederation Ele fala que Os militares Quando vasculharam Essa cidade Pela primeira vez Eles descobriram Que essa Podia ser uma base útil Um local útil Eles falaram Que enviaram pessoas Para cá Criaram as muralhas Aqui né Em volta da cidade Colocaram o escudo Protetor E o coronel E o coronel Foi nomeado Como chefe Aí perguntamos Quem é o coronel Aí ele fala Sim Quero dizer Micalish Micalish É o primeiro NPC que a gente encontrou Aí ele fala Que a Confederation Pretende reconstruir A manufatura E a indústria Por aqui Ele fala que A cidade É o local Mais importante Da Confederation Ele fala que Esse local Tem que ser protegido A qualquer custo Aí perguntamos E os mafiosos Eles são muitos Aí ele fala Claro Existem grandes gangues Por exemplo A Black Sunset Aí falamos Black Sunset Esse nome Me sou familiar Aí o Batman fala Quase todo mundo Ouviu falar deles Eles ainda não apareceram Nesse lugar Principalmente porque Esse território É da Confederation Aí ele fala que Essa situação Pode mudar A qualquer momento Aí nós falamos A Black Sunset A Confederation São muito grandes Por que não se juntam Para combater Os mutantes E reconstruir A civilização Aí ele fala Você nunca fará Cara ou coroa Sem meio litro Aí fala que A gente pode conversar Sobre isso outra hora Aí a gente agradece Pela comida E pelos detalhes também Música 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 Música